Grande festa de arrasar, no ponto africano vamos passar Compibola da nossa banda, que curto e poda dar pesada Cada mergulho é um flash, meu brata sou ainda quem nem quer Todo mundo vai curtir, todo mundo vai se divertir E o povo vai gritar Bebere, bebere, cantare, cantare, gritar, gritar E festejar em nosso lema Bebere, bebere, cantare, cantare, gritar E gritar, festejar em nosso lema Grande festa de arrasar, no ponto africano vamos passar Compibola da nossa banda, que curto e poda dar pesada Cada mergulho é um flash, meu brata sou ainda quem nem quer Todo mundo vai curtir, todo mundo vai se divertir Todo mundo vai subir, todo mundo vai rasgar Todo mundo vai descer, todo mundo vai sambar Todo mundo vai esfregar, todo mundo vai botar Todo mundo vai curtir, todo mundo vai descer Todo mundo vai sambar, e o povo vai gritar 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 Tchê vamos se sacudir e vamos se embebedar Vamos se tarrachar, e vamos festejar E vamos se sacudir, e vamos se embebedar Vamos se embebedar, vamos se tarraxar Vamos festejar, vamos se sacudir! E vamos se embebedar, vamos se tarraxar Vamos festejar, sem pra desc Afterlling Vamos já, sem pra subir, vamos já Vamos se embebedar, e vamos se tarraxar Vamos se sacudir, e vamos festejar Vamos se sacudir e vamos se embebedar Vamos se tarrasar, vamos festejar Se pra deser, vamos já, se pra subir, vamos já Bebere, 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 bebere Cantare, cantare, glintare, glintare, festeggiare nosso lema Bevere, bevere, cantare, cantare, glintare, glintare, festeggiare nosso lema Bevere, bevere, cantare, cantare, gritare, gritare, festeggiare nosso lema Bevere, bevere, cantare, cantare, gritare, gritare, festeggiare nosso lema Vamos se sacudir e vamos se embebedare, vamos se tarrachare, vamos festejar Bevere, bevere, cantare, cantare, gritare, gritare, festeggiare nosso lema Bebere, bebere, cantare, cantare, gritare, gritare, festejare nosso lema